Sendo um grande conselheiro, é um cara que eu vou querer sempre estar do lado, né? É claro que o prefeito tem, a gente tem bons voos aí, né? Tem uma grande carreira, vai continuar na vida pública, mas em Santo André é um cara que sempre vai estar do meu lado, em todos os momentos da gestão. O que eu puder, eu vou querer o prefeito do lado. Ele tem que ver o tanto de tempo que ele vai ter aí pra nos ajudar. Mas eu já falei pro prefeito, vai estar sempre com a gente. Essa relação com a cidade que ele tem vai continuar. O respeito que ele tem também dos próprios agentes políticos da cidade, os próprios vereadores. É um grupo, né? Então a gente acho que não tem essa distinção, não tem uma ruptura do que vai e o que não vai. Acho que é uma continuidade de governo, de gestão, de um grupo de sempre estar alinhado.